Salve pessoal! E aí meus amigos, como é que vocês estão? Acredito que vocês aí do outro lado da telinha já começaram, você que tá aí me assistindo, já começou a digerir, começou a entender que o fato do cachaceiro ter voltado com os direitos políticos, ter se tornado elegível mais uma vez, não é de todo mal, tem o que explorar, tem meus amigos. E o nosso querido presidente tá fazendo isto e muito bem. Bem, eu sei que essa sensação, aí a indignação, a injustiça, a vontade de ver um indivíduo que arrebentou com o país, um patife deste aí, um fascínora, um marginal meliante, um mentecapto deste, como este lula, que só a voz dele já aflora os mais extintivos sentimentos do ser humano. É meu amigo, a vontade de ver um cabra desse pagando por todo o mal que fez a este país é muito grande. Mas não se torne, nós não podemos nos tornar reféns da vingança. Não podemos fazer isso porque isso mexe com a nossa própria essência. É meus amigos, mexe. Só traz mal, nos envenena, envenena a nossa alma. Então, se ligue, vem comigo porque nós temos notícias não tão boas, mas nós temos também notícias legais aí pra tratar, pra conversarmos a respeito de muita coisa. E lembrem, lembrem da frase, o mal é inharmonizável entre si. O mal não consegue se harmonizar. Ele sempre acaba por se implodir. Nós vamos ver isso aqui. Meus amigos, nós vamos tratar hoje sobre Daniel Silveira, seu pedido de liberdade. Vamos tratar sobre Mourão subindo. Aí Mourão meteu o mamilo de fora. Meu amigo, Mourão, tudo bem. Vamos acompanhar aqui o que Mourão falou a respeito do STF. Vamos acompanhar uma questão complicada envolvendo as injeções que estão sendo escondidas. É, meu amigo, acredite. Até esta fulera, rapaz, Bolsonaro é um homem abençoado e tem uma paciência. Pelo amor de Deus, quem vier dizer que não tem, tem condições não. Então, se liga no movimento que tem muita coisa que a gente tem que tratar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar, inclusive, deixa eu ter um negócio. Meu amigo, teve um barraco no STF. Você não vai querer perder. Acompanhe comigo, fica até o final porque vai valer cada segundo. Eu garanto. Se liga no movimento, meus amigos. Vamos lá. Vamos começar aqui conversando a respeito do pedido de liberdade de Daniel. Vocês lembram que eu disse a vocês que a liberdade provisória, ela seria concedida a Daniel Silveira, deputado federal? Seria concedida de forma muito rápida? Seria bem rápido ser concedida? Inclusive que alguns elementos já tinham passado algumas informações para mim nos bastidores políticos que bastava entrar lá com o pedidozinho ou de revogação ou liberdade provisória, que seria concedido mediante alguns termos, incluindo torno da useleira eletrônica, o cerceamento do direito de ficar mexendo na rede social, esse negócio todo. Pois bem, pois bem, dito e feito. Foi feito e o próprio ministro Alexandre Moraes pegou e mandou ao PGR para perguntar a ele. E o PGR devolveu como foi a manifestação, lembra que eu mostrei aqui? Devolveu dizendo, rapaz, bote de tornozeleira, proíba de ir no STF e mais algumas outras medidas restritivas. Tá bom, chuchu. Depois, eu trouxe a informação, basta você, porque eu não achei o vídeo, mas tá aqui no canal. Eu trouxe pra você e falei, rapaz, preste atenção. Vocês estão vendo a situação? Eu disse a vocês o fato de Daniel Silveira ter aí, se não me engano, três advogados, né? Então, um entrou com um pedido de revogação, o outro com liberdade, o outro entrou com um pedido de... com habeas corpus. O habeas corpus pra mim foi o pior. Ele entrou com habeas corpus questionando a competência, a arruin da nulidade. Sendo que foi uma decisão referendada pelo plenário do STF, não vai questionar, dizer que o cabra tá cometendo abuso. Tu acha mesmo que ele vai sentar a caneta aqui? É, não, é verdade. O advogado tem razão mesmo aqui, é. É, eu cometi abuso de autoridade mesmo. Tu acha mesmo? Então, meus amigos, o que aconteceu? Simplesmente o pedido de liberdade do deputado Daniel Silveira foi negado, conforme eu disse a vocês. Eu nem acreditava que ia ser negado. Disse a vocês que ia demorar um pau de tempo por conta dessa fuleiragem, porque isso só aborrece a cabeça do juiz. Tu acha mesmo que o Xandão tá lá só no óleo, irmão? Tá pensando o quê? Ele já tá virado no saci. Acorda de mau humor. Não tem um habeas corpus dizendo que ele é um ignorante? Aí, meu amigo, tem que jogar com as cartas que tem. Pois bem, meus amigos, então vamos lá. O ministro, agora preste atenção, o ministro da Sena de Moraes negou a liberdade provisória e reabriu o prazo para que os advogados contestem a acusação. Veja só, os advogados foram lá, perderam o prazo, ao que tudo indica na matéria, pediram aí para devolver o prazo para poder fazer a defesa. Não precisa pedir a reabertura de prazo. Não precisa. Com a pedido de reabertura de prazo, você já calça a defesa para acelerar o movimento, meu irmão. Mas não, entraram o pedido. E o Xandão lá, num momento de pureza, o Xandão pegou isso. Rapaz, tá bom, vou deixar apresentar. Só que ele fez algumas observações. Veja bem, meus amigos, veja bem. Ele mesmo disse aqui, olha, eu vou procurar aqui, olha. No início da sessão plenária, desta quinta-feira, Alexandre de Moraes anunciou que a denúncia não seria julgada diante a movimentação da defesa. O ministro Marco Aurélio ficou virado no saci, meteu o louco lá e nós vamos já assistir esse vídeo aqui que vale a pena. E ele continuou fazendo algumas afirmações, falando que as medidas substitutivas ali que vieram recomendadas de aras, ele já estava analisando. Porém, o Alexandre de Moraes explicou que se não fosse, se não for apresentada a defesa, ou seja, ainda que tenha pedido tempo para apresentar a defesa, porque, assim, um mês, parece que não deu para fazer a defesa do deputado. Se eu soubesse, eu tinha ajudado já a resolver esta situação. Mas vamos lá. Ele disse que mesmo que a defesa não seja apresentada, ele mesmo vai pegar e vai analisar a situação da prisão. mas que o julgamento só não ocorreu por causa dos advogados. Uma vez que não apresentada a defesa, obviamente que o relator, ele, o Xandão, vai pegar e analisar a defesa, pela defesa, a liberdade provisória e a substituição da prisão por umas penas alternativas. Meus amigos, quando a gente está lidando com pessoas assim, pessoas autoritárias, você tem que saber, não é nem qualidade, mas uma vantagem que você tem sobre, na relação com o Alexandre Moraes, é que você sabe que ele não tem limites. Ele vai sentar o cacete. E pronto. Então isso serve para quem fala, serve para advogados. Mas, amigo, você não pode querer tirar alguém de dentro de um cárcere provocado por uma pessoa ali, que é praticamente doente. Alexandre Moraes é autoritário para cacete. Você ainda vai querer tirar o boy lá de dentro, dizendo, olha aí, tu é rato, autoritário, baitola, e não sei o quê, e palhaço. É um cara que te interfere, está aqui. Resposta que Mauro tinha dado lá atrás. Segue aqui, meus amigos, e eu vou me comprometer com vocês, vou atrás do advogado, tem um que eu tenho um contato bem próximo, vou atrás dele para saber o que está acontecendo e o que a gente pode ajudar para que isso possa andar e ser resolvido. Agora eu quero mostrar a vocês aqui a sessão de hoje deste julgamento aqui. Marco Aurélio de Melo, meu amigo. Já vai se aposentar? O Marco Aurélio de Melo já está naquela... Vou meter o louco, viado. Não estou nem aí. Olha aí. Quero nem saber. O que é quebradeira. Vamos ver aqui, meu pessoal. Vou botar aqui para vocês ouvirem. Vamos lá. Se for, amanhã eu trago uma lista de processos em que eu quero me manifestar e peço para a vossa excelência pregoar mesmo o relator não trazendo o processo. Isso é um desrespeito ao relator. Não, não, não. O Lorde de Melo, o Lorde de Melo, o Lorde de Melo... Eu vou dar a palavra pela... Eu vou dar a palavra, senhor. ...desrespeitar o relator. Tá bem. Ainda mais se o relator é um xerique. Pois não. Eu pedi feira a vossa excelência exatamente porque é na qualidade de presidente, dos trabalhos que ora se realizam. Vossa excelência tudo pode. Eu já disse que vossa excelência é autoritário. Vossa excelência tudo pode. Vossa excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem. Paciência. Os tempos são estranhos. E vossa excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda. Eu não aceito a peça de vossa excelência, mas enfim, vou decidir que como relator não... Apregou o processo, nós não temos o que decidir. E está anotado aqui já, determinado, que está adiado, feito... Pessoal, vocês estão vendo só. É que se trata de algo muito pesado, muito complicado, porque não adianta você tentar argumentar. Alexandre Moraes é autoritário. Alexandre Moraes não tem limites. Não tem. E aí eu pergunto a vocês. Quem pode o parar? Não digo nem o parar. Meus amigos, se nós conseguimos reverter a situação, conseguimos enterrar o inquérito, os inquéritos, os dois inquéritos, conseguimos livrar Daniel, acredito no que eu vou dizer aqui a vocês. Dêem graças a Deus. Dêem graças a Deus, porque este homem... Rapaz, olha, Mourão fez uma manifestação contra o STF, uma manifestação dura. Eu vou ler vocês aqui e assim... Eu quero ver agora como é que vai ficar. Eu quero ver o que Mourão... Mourão tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco a busca e a apreensão bate lá. Busca e a apreensão vão dar GK, tá? E prender Mourão também. Então, meus amigos, eu quero recomendar para vocês aqui. Na minha livraria, nós estamos em promoção. E este livro aqui... Deixa eu ver aqui... Não, esse aqui é do James Sharp. Deixa eu ver aqui... É, tá aqui. Eu quero recomendar para vocês. Eu não vou nem recomendar. Isso aqui é um pedido que eu vou fazer, tá? Eu retirei com a missão, retirei tudo disso aqui. Este livro aqui, tá? O inquérito do fim do mundo, escrito por vários juristas, incluindo a Ludmilla Grillo. Meus amigos, este livro aqui é uma relíquia. Este livro aqui é o que vai fazer a história ser contada de geração em geração. Este livro aqui é o que consta de um único registro sobre toda a cachorrada que está acontecendo. Quem vocês já viram? Um clique, uma ordem, uma sentença, uma canetada. Você consegue fazer com que o magistrado, ele pegue e retire todo o conteúdo, todo o registro histórico. Ah, apague e reescreva a história. Mas isto aqui é imortal. Isto aqui está contando tudo o que nós estamos passando. Isto aqui conta ponto a ponto o inquérito do fim do mundo, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal avocou para si a responsabilidade e o direito de investigar, processar, julgar, sentenciar, condenar e executar penas. Meus amigos, este livro é um dos livros mais importantes de toda a nossa geração. da minha e da sua, digo eu. Digo a você, meu amigo. Preste bem atenção. Está em promoção. E o pior de tudo, meus amigos, é que nós não sabemos se nós vamos ter uma próxima edição, porque já foi conjetado, inclusive, ser retirado de circulação. Acredito em vocês. Acredito em vocês. Ainda tem poucas, eu acho que tem um pouco mais de 100 unidades na livraria. Eu espero muito. Isto aqui você pode nem ler isso aqui. Mas este registro histórico tem que estar no Tatuera. Vai ser uma das peças mais valiosas que você pode deixar aos seus filhos e aos seus netos. A sua descendência, a história escrita, a história contada em palavras. Assim, nós teremos a verdade, nós teremos a verdade, com certeza, passada de geração em geração. Sem deixarmos que a esquerda conte toda a conversa que eles querem, modifique a história do jeito que eles sempre fazem. Então, se você puder e quiser ajudar este país, essa é uma das atitudes mais belas, mais duradouras e mais nobres que você pode ter. Eu não estou vendo nem comissão, até isso eu pedi para tirar. Vá lá na livraria, eu vou deixar o endereço afixado no topo dos comentários. Faça isso, faça isso, meus amigos. O apagar de luzes da justiça brasileira. O inquérito do fim do mundo. Pessoal, vamos seguir aqui para nós irmos e caminhando ao fim. Meus amigos, o Mourão resolveu vestir as calças. Resolveu e meteu aqui para dentro. O Mourão passou um olho no corpo, o rapaz olhou. O rapaz está na hora. É hora de mostrar que eu sou macho, meu irmão. E chegou e disse. O desequilíbrio de poderes na nossa democracia está rompido, acabou. O equilíbrio de poderes na nossa democracia está rompido. O judiciário está acima dos dois outros poderes. Consequentemente, isso leva a uma instabilidade jurídica. Estamos vendo isso acontecer. Meus amigos, e ele continuou dizendo. Quanto ao ex-presidente Cachaceiro. Cachaceiro por minha conta, sabe? É porque eu tenho o dom de executar essas coisas. Pessoal, então vamos lá. Enquanto ao ex-presidente Lula, nem me preocupo. Pode mudar processo, pode mudar juiz do jogo. Mas uma coisa é certa. Para mim é clara. O ex-presidente Lula foi condenado em três instâncias por corrupção. Isso aí não muda. É chicote nele, meu amigo. Então nós estamos vendo aqui um agravar dentro das coisas. Ai, Mauro, mas ninguém faz nada. Mamilos, não sei o quê. Olha, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não tenho paciência para lidar com gente muito nervosa assim. Porque eu também sou meio nervoso. Vocês sabem que eu tenho couro quente. Então, pessoal, o que eu estou mostrando para vocês é que existe uma sensação, a mesma sensação que a solar, a minha alma, a sua, a todos nós. É a sensação que todos temos. Uma hora, é o que eu digo a vocês, esta lei de segurança nacional, uma hora está e vai dar, desculpa, vai dar merda. Uma hora vai dar bolsa isso aí. Mais cedo já está dando, mais negócio vai agravar. Aí é o que eu estou dizendo a vocês. Meus amigos, se os nossos direitos e garantias fundamentais forem ceifados de tal forma a comprometer a nossa liberdade, um braço forte, enviado pelo divino ser eterno, pelo nosso Deus, único e eterno, há de nos socorrer, porque com destra forte, ele nos livrou da escravidão do Egito. Então, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Vamos agradecendo. Ah, só uma coisinha, só a última coisinha que eu quero falar para vocês. Olha aqui, olha que coisa linda. Oh, coisa bela do papai. Governadores escondem vacinas para desestabilizar o governo do presidente Bolsonaro. Apesar da carta que declarou estar no limite das vacinas, 14 estados brasileiros aplicaram apenas 60% das unidades das vacinas. Uma canalice, sem tamanho. Inclusive, a carta foi subscrita com a denúncia pelo PT, PSB, MDB, PSDB, PSB, PDT, DEM e PSD. Só gente boa, só gente maravilhosa. Para vocês terem ideia, dos 6 milhões e 70 mil injeções de vacinas que foram dadas nos estados, apenas 3.8 milhões foram utilizadas. Para você ter ideia, o Rui Costa, por exemplo, do PT, só utilizou 58%. Lá o Camilo Santana, o Ceará, só utilizou 62%. Má fé ou incompetência. Ou são coniventes ou incompetentes. Amigo, sinceramente, eu já nem acredito mais na questão da incompetência, não. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Caso você queira e possa, meus amigos, ajude o nosso projeto a nascer. Estamos na fase final, já estamos na fase aí, bem, 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 bem próxima da inauguração. Caso você queira e possa fazer sua contribuição, faça através do Pix, que é o meu e-mail, canalmaurofagundes.com. Qualquer centavo será muito bem-vindo. E valorizado. Meus amigos, dentro de duas semanas do máximo, seremos um jornal novo aqui para você. Trazendo informações com qualidade e o rosto lindo e belo. Acompanha o dia de pessoas lindas, mas não tão belas quanto eu. Estou de fuleragem, mas se liga no movimento. Acompanha, cuida, vamos arranjar o que fazer. Beijo no coração e até breve. Nós temos que mudar o heading. Recebe. Olha só.